Olá, análise do Dow Jones, aqui na Sibéria, Rússia, dia 23 de novembro de 2022, 4 horas e 42 minutos da tarde. No Brasil são 6 horas e 42 minutos da manhã. Isso é como fechou o Dow Jones ontem, no dia 22 de novembro, né? E aqui vamos agora, meu vídeo. Meu último vídeo foi no dia 16 de novembro, depois eu vou fazendo os comentários, depois do vídeo, né? Eu vou completando aí os comentários, né? E já vinha falando que o Dow Jones, quando ele entrasse em 34 mil pontos, a partir de 34 mil a 34.500, o trader iria entrar na venda. Nesse meio tempo, o Dow Jones, o máximo que ele chegou foi beliscar os 34 mil pontos, um pouquinho abaixo, e aí não daria para vender ainda, teria que esperar. Agora não, o Dow Jones agora fechou ontem a 34.098, chegou a bater 34.115. Então, assim, no meu ponto de vista, na minha análise, agora no dia 23 de novembro, tá? O Dow Jones abrindo para cima, o trader vai vender, tá? Ele vai vender, entendeu? Abriu aí 34.100, 200, 300, bota aí 200, 300, não importa, o cara já vai começar a vender. Então, hoje a posição dele é vendedora. Abriu para cima, vende. Se abrir para baixo, ele pode até esperar, né? Porque ele só entra na venda com o Dow Jones acima de 34 mil pontos. Porque, como eu falei na minha análise, a venda, o vendedor entraria entre 34 mil e 34.500. Pega um meio aí, mais ou menos, 34.250. Chegou a bater 34.115. Ou seja, estava até muito perto do cara ter entrado ontem na venda, ontem mesmo, tá? Ele vai deixar para fazer isso hoje, tá? Esse é o meu entendimento. Então, hoje, para o dia 23 de novembro, no Dow Jones, a posição seria entrar na posição vendedora, tá? Não compradora. Bom, é isso aí. Boa sorte para quem opera aí, Dow Jones. Essa é a minha análise aí. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.